As imagens mostram quando era ali por volta de duas da manhã, de terça pra quarta-feira, quando esses homens chegam ali no Jardim Nova Era, onde era criado pelo seu Neiron um cavalo. O cavalo tinha quatro anos. O cavalo era dele, de estimação também. Ele cuidava do bichinho ali. O cavalo se chama Xodó. É o Xodó do seu Neiron. E ele cuidava muito bem ali naquele lote que foi cedido, aquele espaço, pra ele cuidar do bicho. Tava trancado e tudo. Só que os ladrões foram lá no intuito de furtar e acabaram arrebentando o cadeado lá, entrando. Inclusive foram com o auxílio de uma caminhonete, né? Eram três, em torno de três pessoas, e levaram o Xodó. Como é que o senhor tá se sentindo? Meio chatear porque o animal de estimação que eu tinha, né? Demorei muitos anos. Desde menino, tinha montado um cavalo. Meu pai tinha terra, né? Perdeu tudo. E chegou nessa época, eu comprei um cavalinho pra mim, né? Cuidava muito bem dele pra que eu cuidava mais dele, mais melhor dele do que de mim, né? Um cavalo dó, tava... É um cavalo quase de mira, meio sangue, né? Um cavalinho médio, doce, bom pra criança andar, né? Tava bem cuidado? Bem cuidado. Já tava do cavalo sem parar, né? Muito bem cuidava do cavalo. Sardinho. Há quanto tempo esse cavalo tava com o senhor? Um ano. Precisamente um ano. Um ano? Um ano. E o senhor... Todo mundo da região conhece o cavalo, no Rio de Nova Era. O cavalo é muito bom. Como é que o senhor arranjou esse espaço lá pra colocar o Xodó? Olha, os cavalo... Eu comprei esse cavalo na fazenda e fui lá pra achar com um amigo lá. No meio da branquial, o cavalo tava magrinho. Tava distante pra mim, ficou difícil, né? O que que eu fiz? Eu vou arrumar um loja mais perto de casa, fica mais fácil de cuidar do cavalo, né? Aí, perto de casa, fui procurando o pessoal de endereço, né? Aí, achei dois proprietários que me cedeu o lote. O lote tava vazio, o pessoal jogava muito em turro, né? Perto da minha casa. Aí, peguei esse aqui, o lote, tudo bem. Aí, o outro já me cedeu também. O outro tá tomando cuidado. A gente tava dentro dos bandidos de invadir, né? Então, ali eram dois lotes que os proprietários cederam pro senhor, pro senhor poder cuidar ali e deixar também o Xodó ali. Isso. Ninguém preocupou com o cavalo, todo mundo achou bom o cavalo ali, criança, entendeu? E agora, desse acontecimento aí, que é estourar e pegar meu cavalo, né?